Ai, que é a putaria de verdade, caralho, ai, bota no teu pódio, ai, quem é? DJ The Day Ela é foda, 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 ela é foda Cê tá possível e machuca a pinoca, ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda Vai, caralho, vai, caralho, vai A Fernanda é foda, a Maria é foda, a Daniele é foda, a Priscila é foda, a Karine é foda, a Simone é foda, a Simone é foda, a Michele é foda, a Luísa é foda Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho, ela tá louca de cerveja Bebeu pra caralho, vingou muito pelo Eita, 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 eita Ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda, cê tá possível e machuco a pinocca Ela é foda, 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 vai, carolho, vai A Fernanda é boa de foda, a Maria é boa de foda, Daniele é boa de foda, a Priscila é boa de foda Boa de foda, boa de foda A Carine é boa de foda, boa de foda, boa de foda A Simone é boa de foda, boa de foda, boa de foda A Danielle é boa de foda A A Exchange é boa de foda A Luísa é boa de foda Tá louca pra caralho? Ela tá louca de cerveja Ela tá louca pra caralho? Ela tá louca de cerveja Bebeu pra caralho, ficou muito bebo Quem tá cano jereca? Canta cano buzita Tão tacando buzita